É demais pra mim, é demais pra mim, teu amor. É demais pra mim, meu coração tão machucado, e eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez, eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus, estende tua mão pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento, é que na contramão da vida, eu quis me esconder. Fugindo de tudo e de todos, era assim o meu lamento, de repente o teu amor me lavou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez, eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor, estende tua mão pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez, eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor, estende tua mão pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Senhor, aqui estou com o teu vaso quebrado. As vezes vacilando, mas sempre acreditando no teu perdão, no teu amor, na tua misericórdia. Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Tercezão Torna tudo novo, Pai, para mim. Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Quero te seguir por este caminho. E dar meu coração pra teu louvor. E quando os dias maus vierem, despedaçar o meu ser. Vem pra mim, toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Torna tudo novo para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver. Toma os pedaços do meu ser. Quando penso no que passei. Minha vida foi tão ruim. Eu tentei tantas vezes, tantas vezes ser feliz. E ter pra onde ir. Mas agora que Jesus entrou. A razão por que segui. Vem pra mim. Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Quando eu perdido, e bem triste estivesse, Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido, e bem triste estivesse, Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Torna tudo novo, Jesus, para mim. Quando eu perdido, e bem triste estivesse, Toma os pedaços do meu ser. Eu quis viver a minha vida, saí por aí. Mas eu te confesso que não consegui. Eu estou cansado, deixe-me entrar. Preciso de um pouco de água, um pedaço de pão. Estou arrependido, quero o teu perdão. Hoje eu vim aqui pra gente conversar. Eu vim pra te pedir perdão, diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chora de alegria, como eu já chorei. Estou mesmo arrependido. Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar. Aonde eu estava não era meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Eu comi o alimento que ninguém queria. Passei fome frio, noites mal dormidas. Tomei água suja que ninguém bebeu. Veio ir embora sem motivo, sei que eu errei. Estou arrependido de tudo o que fiz. Senti tua falta, por isso eu voltei. Eu vim pra te pedir perdão, diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chora de alegria, como eu já chorei. Estou mesmo arrependido. Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar. Aonde eu estava não era meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Eu vim pra te pedir perdão, diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chora de alegria, como eu já chorei. Estou mesmo arrependido. Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar. Aonde eu estava não era meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Estou mesmo arrependido. Estou mesmo arrependido. Estou mesmo arrependido. Pai, eu estou aqui pra conversar contigo Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar Eu enri outra vez, mas quero acertar Pai, eu estou consciente de que não mereço Ter outra chance e tentar um novo recomeço Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção, quero retrovação Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção, quero retrovação Pai, eu confesso que não era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia Que o que penso não é o que tu pensas Que os meus planos não são os teus planos Pai, eu me rendo diante da tua vontade Me quebra a minha massa, me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção, quero retrovação Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que que queima em flama e me faz ser um novo crente Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção, quero retrovação Que queima em flama e me faz ser um novo crente Quando penso na antiga galiléia Que um dia da história aparecer Eu me lembro de um homem muito simples Que há muito tempo ali também viver Nos mercados e templos das cidades Pelas vilas de homens ricos e plebeus Ele andava ensinando e pregando Era conhecido como galiléia Esse homem tinha seus olhos serenos Sua voz tocava fundos corações Suas mãos curavam os pobres enfermos Que expulsavam as terríveis legiões Este homem que ressuscitava os mortos Maravilhas ele fez e ainda faz Na galiléia era um pobre peregrino Este ser divino é o príncipe das mãos Galiléia Galiléia Eu vejo o mil de galiléia Levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como ele Inicipar a escuridão com a sua luz Galiléia Que no logo altavio Os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro E nele temos paz com Deus Hoje em dia Nós temos a alegria De vivermos na dispensação da fé Deste homem que viveu na galiléia E se chamou Jesus de Nazaré Na judéia Iniciou seu ministério Espalhando a semente do perdão Para derramar em nós Para derramar em nós o refrigério Da sua maravilhosa salvação Galiléia Eu vejo o mil de galiléia Levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como eu E descipar a escuridão E descipar a escuridão com a sua luz Galiléia Que no logo altavio Os braços seus Por seu sangue Por seu sangue Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro E nele temos paz com Deus Galiléia Galiléia Eu vejo o mil de galiléia Eu vejo o mil de galiléia Levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como eu E descipar a escuridão com a sua luz Galiléia Que no logo altavio Os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro E nele temos paz com Deus Galiléia Galiléia Ele é o cordeiro E nele temos paz com Deus Galiléia Galiléia Ele é o cordeiro E nele temos paz com Deus Amém. 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 Eu louvarei, adorarei, seu nome cantarei, Jesus até o fim. O meu louco se emprestará na minha vida até o final. Adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me pergunte se onde vim, não me importa para onde vou. Jesus, meu guia, minha história, e eu te ofereço o meu viver, Senhor. Quero adorar aquele que fez tudo por mim. E ministrar o louvor que vem do coração. Quero adorar. Quero adorar. Adorarei ao Senhor, pois fez-me compreender. E na tristeza há motivos demais para cantar. Eu louvarei, adorarei, seu nome cantarei, Jesus até o fim. O meu louvor se emprestará na minha vida até o final. Adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me pergunte se onde vim, não me importa para onde vou. Jesus, meu guia, minha história, e eu te ofereço o meu viver, Senhor. O meu louvor se emprestará na minha vida até o final. Adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me pergunte se onde vim, não me importa para onde vou. Jesus, meu guia, minha história, e eu te ofereço o meu viver, Senhor. Meu viver, Senhor, meu viver, é isso, meu viver, Senhor, vai, Senhor. Quando você diz que não tem jeito, o Senhor chega e diz estou aqui. Tira a amargura do teu peito, este sofrimento não pertence a ti. Pois sou eu quem te dá força e alegria e poder pra caminhar. E no fim deste caminho a vitória chegará. Sou Jesus, o teu amigo, sempre vou te ajudar. Ainda que teus inimigos se levantem, em meu nome cairão. E no fim desta batalha, tu serás o campeão. Toma posse da vitória que eu entrego em tuas mãos. Sou eu que abri o mar vermelho pra Moisés. E o povo a pés enxutos atravessei. Operando eu ninguém impedirá. Sou eu que morri, mas ao terceiro dia ressurgir. Morri pelos teus pecados e não desistir. Tudo isso só pra te fazer feliz. Morri pelos teus pecados e não desistir. O Senhor chega e diz, estou aqui. Tira a amargura do teu peito, este sofrimento não pertence a ti. Pois sou eu quem te dá força e alegria e poder pra caminhar. E no fim deste caminho, a vitória chegará Sou Jesus o teu amigo, sempre vou te ajudar Ainda que teus inimigos se levantem, em meu nome cairão E no fim desta batalha, tu serás um campeão Toma posse da vitória, que eu entrego em tuas mãos Sou eu, que abri o mar vermelho pra Moisés E o povo a pés enxutos atravessei, operando eu ninguém impedirá Sou eu, que morri, mas ao terceiro dia ressurgi Morri pelos teus pecados e não desisti Tudo isso só pra te fazer feliz Sou eu, que abri o mar vermelho pra Moisés E o povo a pés enxutos atravessei, operando eu ninguém impedirá Sou eu, que morri, mas ao terceiro dia ressurgi Morri pelos teus pecados e não desisti Tudo isso só pra te fazer feliz Tudo isso só pra te fazer feliz Tudo isso só pra te fazer feliz Deus não vai pedir licença Para resolver o teu problema Teu clamor subiu, chegou ao céu, mexeu com Deus E ele está de pé Os teus inimigos investirão para contemplar o teu fracasso Só que desceu anjos ao teu respeito e ele já quebrou o laço Ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que te prometeu Deus vai confundir teu inimigo Quando ele pensar que você morreu Quando ele pensar que você morreu Ele vai te ver de posse da vitória Glorificando, glorificando o meu Deus Glorifica de pé Porque o Senhor já reverteu o processo E o que dava errado agora dá certo Não desista, tente agora que dá Glorifica de pé Porque aquele que julgou tua aparência Quando te ver vai bater Continência Porque teu Deus resolveu te exaltar Deus não vai pedir licença Para resolver o teu problema Teu clamor subiu, chegou ao céu, mexeu com Deus E ele está de pé Os teus inimigos investirão Para contemplar o teu fracasso Só que desceu anjos ao teu respeito e ele já quebrou o laço Marque a hora e o dia Porque o Senhor contigo está falando Ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que te prometeu Deus vai confundir teu inimigo Quando ele pensar que você morreu Ele vai te ver de posse da vitória Glorificando o teu Deus Glorifica de pé Porque o Senhor já reverteu o processo E o que dava errado agora dá certo Não desista, tente agora que dá Glorifica de pé Porque aquele que julgou tua aparência Quando te ver vai bater Quando te ver vai bater confinência Porque teu Deus resolveu te exaltar Glorifica de pé Porque o Senhor já reverteu o processo E o que dava errado agora dá certo Não desista, tente agora que dá Glorifica de pé Glorifica de pé Porque aquele que julgou tua aparência Quando te ver vai bater confinência Porque teu Deus resolveu te exaltar Porque teu Deus resolveu te exaltar Te exaltou Só que teu Deus resolveu te exaltar Só que teu Deus resolveu te exaltar Só que teu Deus resolveu te exaltar Uma coroa de ouro que brilhava Uma coroa de ouro que brilhava Na cabeça de um rei muito famoso que a usava Hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu Pois este rei que possuía seus impérios Padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério Sua coroa de ouro desprezou então morrer Uma coroa tão linda de um atleta Que vencera muitas provas e alcançara suas metas Mas com o passar do tempo este atleta envelheceu E já sem forças, sem vigor, sem energia Nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia Sua coroa tão linda desprezou também morrer Mas no cantinho uma coroa de espinhos Retirados por alguém de um espieiro do caminho Ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou Pois quem usava esta coroa de espinhos Morreu ressuscitou, gereguem e reina sozinho É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador Hoje pensando na história das três coroas A de ouro a do atleta de espinhos e ressoa Nos meus lábios a pergunta Dessas três qual vale mais? E assim pensando uma vez mais nesta história Com certeza a coroa de espinhos tem mais glória Pelo sangue entre os espinhos, Cristo deu nossa vitória Mas no cantinho uma coroa de espinhos Retirados por alguém de um espieiro do caminho Ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou Pois quem usava esta coroa de espinhos Morreu ressuscitou, gereguem e reina sozinho É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador É o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador É o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador Por não aceitar meus próprios erros Rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus Caindo num abismo tão profundo Parecia o fim de tudo, não tinha como sair O inimigo preparou os laços Para fazerem pedaços a minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez Me fez livre outra vez e hoje canso feliz Hoje sou guiado pela sua mão E é somente dele o meu coração Se o inimigo se levantar contra mim Sete vezes cairá ao chão E se alguém também tentou me destruir Perderá e vai ser derrotado Porque que deu vitória a você e a mim É Deus, é forte, está do nosso lado O inimigo fugirá Ao ver o brilho desta luz E você será Abençoado por Jesus Abençoado por Jesus Abençoado por Jesus Eu sim Eu sim Eu sim Eu sim Por não aceitar meus próprios erros Rejeitei Rejeitei o teu afago E o calor dos braços teus Caindo num abismo tão profundo Parecia o fim de tudo, não tinha como sair O inimigo preparou os laços Para fazerem pedaços a minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez Me fez livre outra vez e hoje canto Sou feliz Hoje sou guiado pela sua mão E é somente dele o meu coração Se o inimigo se levantar contra mim Sete vezes cairá ao chão E se alguém também tentou te destruir Perderá e vai ser derrotado Porque quem deu vitória a você e a mim É Deus, é forte, está do nosso lado O inimigo fugirá Ao ver o brilho desta luz E você será abençoado por Jesus O inimigo fugirá Ao ver o brilho desta luz E você será abençoado por Jesus E você será abençoado por Jesus E você também Claro que sim Abençoado por Jesus Abençoado por Jesus E você será 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 abençoado por Jesus Tu que pregaste as rosas E não mostraste os espinhos Quando vierem as provas O cristão deixa o caminho Quem sai em busca de flores Onde não tem Acaba encontrando as torres E os espinhos também Pregadores de rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as sobras pra Deus Nenhum valor Ela tem Pregadores De rosas De rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as sobras pra Deus Nem um valor Ela tem Não pregues facilidade Para o caminho do céu Se não houver santidade O cristão jamais verá Deus Pastor que usa cajado Ao conduzir as ovelhas Será bem recompensado Quando ao Senhor Quando ao Senhor Devolvê-las Pregadores Pregadores de rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as sobras pra Deus Nenhum valor Nenhum valor Ela tem Pregadores de rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as sobras pra Deus Nenhum valor Nenhum valor Ela tem Não me importa A fé sem as sobras pra Deus A fé sem as sobras pra Deus Amém. Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração Todo o passo que eu dava eu não sabia Era pura ilusão A verdade é que eu já havia deixado Meu Jesus, o eterno salvador O meu coração sangrava, eu chorava Pois o mundo me enganou Muitas vezes eu parava e pensava Até quando vou viver assim Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo Olhavas para mim Pouco a pouco os pedaços eu juntei E olhando pra Jesus me levantei E da lama do pecado mesmerrado Jesus Cristo me ouve Jesus me disse assim Sou eu que tiro as mágoas desse triste coração Liberte-te a ramo dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei Muitas lágrimas rolaram Mas eu fui o vencedor No pó da cinza estável o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei Fui no mundo procurando Alegrar meu triste coração Cada passo que eu dava Eu não sabia Era pura ilusão A verdade é que eu já havia deixado Meu Jesus O eterno salvador O meu coração sangrava Eu chorava Pois o mundo me enganou Muitas vezes eu parava e pensava Até quando vou viver assim Mesmo estando em pecado Jesus Cristo Tu olhavas para mim Pouco a pouco os pedaços eu juntei E olhando para Jesus E olhando para Jesus Me levantei E da lama do pecado Mesmo errado Jesus Cristo Me ouvi Jesus me disse assim Sou eu que tiro as mágoas Desse triste coração Liberte-te a pouco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei Muitas lágrimas rolaram Mas eu fui um vencedor No pó da cinza Estava e o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus Eu encontrei Jesus me disse assim Sou eu que tiro as mágoas Desse triste coração Liberte-te a pouco Dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei Muitas lágrimas rolaram Mas eu fui um vencedor No pó da cinza Estava e o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus Eu encontrei E uma nova vida com Jesus Muitas lágrimas rolaram E uma nova vida com Jesus Eu encontrei Eu encontrei Tu és tudo o que tenho sim És um presente de Deus pra mim És o amor da minha vida É quem me traz inspiração Pra eu compor essa canção E dizer que te amo sim Tu és o amor da minha vida A benção que me ilumina Que me dá força pra viver Senhor segura em minhas mãos Não deixe eu cair no chão Quero contigo ser feliz Tu és a minha alegria Nas noites frias e sombrias Quando eu estou na solidão Tu estás sempre me olhando Na tua obra trabalhando E quero sempre ser assim Tu és o amor da minha vida A benção que me ilumina Que me dá força pra viver Senhor segura em minhas mãos Não deixe eu cair no chão Não deixe eu cair no chão Quero contigo ser feliz Tu és o amor da minha vida A benção que me ilumina A benção que me ilumina Que me dá força pra viver Senhor segura em minhas mãos Senhor segura em minhas mãos Não deixe eu cair no chão Quero contigo ser feliz Com Jesus Sempre feliz regraim não deixe eu cair no chão Quando me ilumina Tu és o amor da minha vida Elo事 Oh, amor da minha vida E o amor da minha vida Eu amadr Nós o amor da minha vida E ainda tem ciência Eu amadr Eu amadr Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz é o fim Pensei, tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouve alguém falando Ouve alguém falando Dizendo-me assim Não tem, não tem mais Não tem mais, eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Foi Jesus, o Carpinteiro Foi Jesus, o Carpinteiro Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Me deu É demais pra mim É demais pra mim Teu amor Sozinho dentro do meu quarto Estou a meditar Sofrendo com essa tristeza Que não quer parar Meu coração tão machucado E eu estou desesperado Querendo encontrar a razão Porque tudo acabou Te peço perdão Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso de Jesus Preciso de Jesus Estende Tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo Contigo, meu Deus E de joelhos Eu imploro Ouve o meu lamento É que na contramão É que na contramão da vida Eu quis me esconder Fugindo de tudo e de todos Era assim o meu lamento De repente o Teu amor Me lavou por dentro Te peço perdão Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso desse amor Estende Tua mão Estende Tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Contigo, meu Deus Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei Eu sei que errei Eu sei que errei Mas vou recomeçar Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso Preciso desse amor Preciso desse amor Mais feliz Mais feliz Contigo, meu Deus Senhor Aqui estou com o Teu vaso Quebrado As vezes As vezes vacilando Mas sempre acreditando No Teu perdão No Teu amor Na Tua misericórdia Toma os pedaços Toma os pedaços Do meu ser Torna tudo novo, Pai Para mim Quando eu perdido E bem triste estiver Toma os pedaços Do meu ser Quero te seguir Por este caminho E dar meu coração Pra teu louvor E quando os dias maus Vierem despedaçar o meu ser Vem pra mim Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Do meu ser Torna tudo novo Para mim Quando eu perdido E bem triste Estivés Toma os pedaços Do meu ser Quando penso no que passei Minha vida foi tão ruim Eu tentei Eu tentei Tantas vezes Tantas vezes Ser feliz E ter Pra onde ir Mas agora que Jesus Entrou A razão por que seguir Vem pra mim Vem pra mim Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Toma os pedaços Do meu ser Do meu ser Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Quando eu perdido e bem triste estivesse Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, Pai, para mim Quando eu perdido e bem triste estivesse Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, Jesus, para mim Quando eu perdido e bem triste estivesse Toma os pedaços do meu ser 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.